oi pessoal do youtube minha primeira faca do ano sendo enviada hoje foi feita finalzinho 2017 sendo enviada primeira semana 2018 bainha como um despacho simples costurada a mão uma bainha de sol faca feita em damasco encomenda pelo adão eterno da cidade de araguaiina tocantins acho que pega bem aí na imagem o reflexo damasco 25 cm de lâmina 4 cm de largura frente bolinha dorso mosqueado acho que aparece aí no vídeo que as vezes dá uma desfocadinha não aparece bem cabo em chifre de cervo a parte principal o meio em chifre bovino detalhezinho que atrás chifre bovino a tampa em damasco eu acredito que no vídeo dá uma desfocada um pouco eu não consigo pegar direito e essa tá sendo enviada ainda hoje pela manhã em faca extremamente fina a faca para quem gosta de faca de fio faca que corte muito e essa é a faca eu consigo tirar fatias extremamente fininha para ver a qualidade do fio e desde já agradeço a todo o pessoal do youtube que tem curtido meus vídeos tem compartilhado tem se inscrito principalmente no canal muito obrigado a todos e que esse 2018 aí seja um ano bem próspero aí para todos muitos negócios muitos vendas de faca para mim que eu consiga colocar um videozinho quase toda semana aí no canal desde já tenho sido grato a todos aí muito obrigado meu WhatsApp vai tá lá na descrição lá embaixo lá e também ele tá no 051995224007 qualquer dúvida aí é só chamar que for relacionado a facas aí tô aí para ajudar e para responder e obrigado a todos bom 2018 aí o pessoal do YouTube